Vem com a gente passear! É brinquedo no espaço! Hora de aventura entre as estrelas Além de Júpiter e Morte voar Astrid, Tico e Daniel também Vão cruzar o espaço e na lua pousar Explorando o espaço Nada vai atrapalhar E vão sorrir felizes com suas aventuras É brinquedo no espaço! Adultos estão aí Pra cuidar bem de você Se machucar, o que deve fazer É encontrar um adulto Se escorregar e cair Adultos estão aí Se esbarrarem um amigo e se ferirem Adultos estão aí Se precisar de um curativo Adultos estão aí Ou de uma bolsa de gelo pra melhorar Adultos estão aí Chame um adulto se precisar Estão aí pra cuidar de você Se machucar, peça um adulto pra te ajudar Se machucar, peça um adulto pra te ajudar Peça um adulto Vamos lá dentro o olhar Pra entender como é que funciona Como a água chega às folhas Das raízes vai para a árvore E as formigas no subterrâneo Trabalham durante todo o ano O que acontece em uma colmeia Abelhas fabricam o mel com o néctar Vamos lá dentro olhar Os médicos ajudam a gente a se cuidar Crianças e adultos saudáveis vão ficar Sei quando está doente e saudável também Médicos são adultos que ajudam você Se machucar, peça um adulto pra te ajudar Ouvem o seu coração Está batendo forte Olham a sua boca Abra e diga Com um raio X seus ossos posso olhar Ou desse corte em seu joelho posso tratar Se machucar, peça um adulto pra te ajudar Mede a temperatura, bem olhos e ouvidos Vou enfaixar seu cotovelo com curativo Obrigado! Os médicos ajudam a gente a se cuidar Crianças e adultos saudáveis vão ficar Se machucar, peça um adulto pra te ajudar É! Pux, pux, wow! Como o seu trenó vai rápido Pux, pux, wow! Pode até girar no ar Seu trenó parece voar Nessa pista sinuosa Dar voltas e em túneis passar No seu trenó super rápido Pode fazer um giro no ar Pux, pux, wow! Como o seu trenó vai rápido Pux, pux, wow! Pode até girar no ar Tente pouco a pouco Se difícil você achar Você consegue, eu sei É só tentar Se é muito difícil pra você Tente aos pouquinhos até fazer Tente aos pouquinhos até fazer Se é assustador Se é assustador Difícil de fazer Tente pouco a pouco Vai se surpreender Se é muito difícil pra você Tente aos pouquinhos até fazer Tente aos pouquinhos até fazer Você consegue Um pouco de cada vez Você consegue Um pouco de cada vez Difícil pra você Tente aos pouquinhos até fazer Tente aos pouquinhos até fazer Tente aos pouquinhos Tente aos pouquinhos Tente aos pouquinhos Tente aos pouquinhos Clara ganha um novo brinquedo Ela abraça seu quebranoses E gira com alegria Em seguida ele ganha vida E ao amanhecer Ele acorda Se estica E a dança começa Daniel respirou fundo E tentou com todas as suas forças Em seguida ele saltou pra esquerda E saltou pra direita Ele deu alguns passos E em seguida deu outros E logo ele estava dançando E saltando por todo o palco Girando e girando E ele gira a Clara Marchando como quebranoses Girando a Clara novamente Quando algo é difícil de se fazer Tente um pouco de cada vez Que você pode se surpreender No meu mundo de quebra cabeça Tem lugar para cada peça E quando acharmo em seu lugar Feito mágica vai ganhar vida Só mais uma peça E a canção começa Bichos e plantas de quebra cabeça No meu mundo de quebra cabeça Tem lugar para cada peça Que bom que você está aqui Daniel queria passear no pontinho A mamãe disse não Não, 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 não Ela queria caminhar para o castelo Ele foi então Se não pode fazer o que quer Pise forte três vezes Pise três vezes E vai se sentir melhor Pise três vezes e vai melhorar Se não pode fazer o que quer Pise forte três vezes Vai se sentir melhor Bem melhor Príncipe quarta-feira queria brincar Com quebra cabeça mas não dá Teve que guardar e entender E obedecer Quando não pode fazer o que quer Pise forte três vezes Pise três vezes E vai se sentir melhor Pise três vezes e vai melhorar Se não pode fazer o que quer Pise forte três vezes Vai se sentir melhor Vem com a gente passear E ver aqui no supermercado Beterrabas tocando E o aipo dançando No supermercado Veja o brócolis a balançar A cenoura pulando por da A laranja rolar Todo mundo a brincar No supermercado No supermercado Quando não pode fazer o que quer Pise forte três vezes Pise forte três vezes Vai se sentir melhor Às vezes você quer brincar Mas não pode vai ter que esperar Não, não, não Eu quero um caminhão Dessa loja aqui Mas a mamãe diz não Isso me faz rugir Quando não pode fazer o que quer Quando não pode fazer o que quer Pise forte três vezes Vai se sentir melhor Você vê uma coisa Que quer muito comprar Mas quando não consegue Ele só sente vontade Ele só sente vontade de gritar Eu quero brincar E dançar sem parar Mas fico zangada Quando não posso ficar Quando não pode fazer o que quer Pise forte três vezes Vai se sentir melhor São tantas estações Tantas formas de brincar Primavera Vem a chuva E poças pra pular No outono Vem as folhas Posso jogar No inverno Faço bonecos E um anjo De neve No verão Vem o sol E me aquece Dê a mão ao adulto Siga o plano Estará seguro Adultos sabem o que fazer Quando você está com medo Estão aí pra cuidar bem De você Adultos sabem te acalmar É só dar a mão a um deles E segurança achará Dê a mão ao adulto Siga o plano Estará seguro Dê a mão ao adulto Siga o plano Estará seguro Dê a mão ao adulto Siga o plano e estará seguro Oi, Daniel, miau, miau Olha, lá estão Caterina e ô Que bom que estão seguros E lá está a família real Estão seguros também Vamos lá Dê a mão ao adulto Siga o plano e estará seguro Lá estão a Helena e a senhora Elaine As duas estão ajudando É tão bom ver que todos estão seguros E ajudando uns aos outros Oi, professora Helen Dê a mão ao adulto Siga o plano e estará seguro Nós somos os ajudantes do bairro O que vamos fazer é cuidar de você O policial eu sou Cuidando da cidade eu estou Sou um médico e se machucar Vou te ajudar a melhorar Eu sou bombeira Apago incêndios e vidas eu sou Somos os ajudantes do bairro O que vamos fazer é cuidar de você Nós e outros ajudantes Estamos aqui pra cuidar de você Se as coisas parecem perdidas É só olhar ao redor Tem pessoas ajudando a quem precisa E vai se sentir melhor São os ajudantes Os ajudantes Médicos, enfermeiros, bombeiros E a polícia também Vão ajudar a te manter seguro Estão aqui pra te fazer o bem Se está com medo ou assustado É só olhar ao redor Tem pessoas ajudando a quem precisa E vai se sentir melhor São os ajudantes Os ajudantes Os ajudantes Vamos explorar o subsolo e descobrir O que tem aqui Vem e cabe comigo É áspero e vem do mar Uma concha É pontuda e comprida Uma pinha É brilhante e redonda É uma moeda Achamos todos tesouros no subsolo Obrigado por acabar comigo Fui colocar pasta de dente na escova Apertei tão forte que saiu quase toda Da outra vez não fiz tanta força Consertei meu erro e tô rindo à toa Não fechei minha lancheira E a garrafa térmica caiu no chão Parei, pensei, então fechei Fiz a coisa certa Meu erro consertei Se você errar, tudo bem Tente consertar E aprender também Fiz meu caminhão e zoom, zoom, zoom Mas quando bateu no chão foi kabum No próximo salto eu segurei Fiz a coisa certa Meu erro consertei Derrubei a cesta sem querer Estava na ponta, nada pude fazer Morri a cesta mais pro meio Consertei meu erro e acertei Enchei Se você errar, tudo bem Tente consertar E aprender também Quero brincar num mundo de biscoitos Biscoitos em todo lugar Num parquinho com escorregadores E balanços de biscoito brincar Árvores de biscoitos deliciosas A casa de biscoito tão gostosa Um biscoito de bondinho em uma rua de biscoito Quero brincar num mundo de biscoitos Biscoitos em todo lugar Se você errar, tudo bem Tente consertar e aprender também Derramei o leite Usei uma das mãos Mas eu limpei tudinho E servi com as duas então Se você errar, tudo bem Tente consertar e aprender também Muitos pichinhos de pelúcia Eu larguei no chão Vou pegar todos eles E usar um carrinho então Se você errar, tudo bem Tente consertar e aprender também Eu deixei a bola cair Fechei os olhos, não vi Então abri os olhos E pegar a bola, consegui Se você errar, tudo bem Tente consertar e aprender também Desenho o que eu quero ver Desenho e vai aparecer Desenho o tigo ao meu lado Dançando num céu estrelado Uma maçã para comer Um tambor para bater Uma nuvem ao flutuário Um arco-íris pra chegar lá É só imaginar e desenhar Desenho o que eu quero ver Desenho e vai aparecer Eu espirrei O último lenço eu usei Não é legal a caixa acabar alguém Pode precisar Ah, não foi só falar O papai vai espirrar Que bom que eu pensei E pude ajudar Preste atenção Pense no que os outros também precisam Fiz minha coroa de papel Mas eu não tinha fita adesiva Pra prender e peguei uma que encontrei Ah, não, não foi legal Ela precisa da fita pro mural Ah, se eu devolvi o problema Eu resolvi Preste atenção Pense no que os outros também precisam Usei o chapéu de cowboy Mas esqueci de devolver É muito fácil, rapidinho Colocar no lugar certinho Puxa vida, olha só O príncipe quarta-feira vai precisar Que bom que coloquei o chapéu de volta no lugar Preste atenção Preste atenção Pense no que os outros também precisam Música alegre faz você se sentir bem Cria arco-íris e estrelas também Música triste faz chover sem parar Música agitada É barulhenta e te faz gritar Música agitada é barulhenta e te faz gritar Música sempre nos trazem sensações Tantos sentimentos e muitas emoções Preste atenção Pense no que os outros também precisam Pensamos que precisa de silêncio pra dormir em determinada hora Por isso é que nós brincamos lá fora Pensamos que precisa de toalhas pra se enxugar depois do banho tomar Em deixar nossos vizinhos muito felizes quando estão tristes Pense no que os outros precisam, preste atenção Pense no que os outros também precisam Vai gostar de uma canção de ninar, eu vou cantar baixinho pra você descansar Boa noite, Margarete, boa noite Óculos te ajudam a ver sim Como é que eles ficam em mim? Redondos, quadrados, estrelas e luas tem Vermelhos, azul, arco-íris também Dissolvam todos como você quiser Vai achar um que goste, não importa quem é Óculos te ajudam a ver sim Como é que eles ficam em mim? Seu cabelo e roupa você pode mudar Mas isso não importa Ainda é você Adoro meu suéter vermelho Mas se um suéter azul ou amarelo ou verde eu vestir Ainda sou o mesmo por dentro Sim, você ainda é você É! Ainda sou o mesmo de sempre Sem os meus óculos fico diferente Mas sou eu sim Isso não importa porque sou eu aqui Sim, você ainda é você É! Ainda sou o mesmo de sempre Seu cabelo e roupa você pode mudar Mas isso não importa Ainda é você Ainda é você É! Ainda é você Use seu cabelo do seu jeito especial O que você quer hoje pra ficar bem legal Espetado loiro com muitos lacinhos Cacheado liso Ou muito comprido Que tal um arco-íris? Sou um palhacinho Cabelo alto ou verde Cabelo marrom Vermelho curto é muito bom O que vai ser hoje então? Use seu cabelo do seu jeito especial Tem tanta coisa Que você pode mudar Pode trocar de roupa Compartilhar O importante é brincar Não importa o que faça Ainda é você Mesmo que um laço use pra enfeitar Ainda é você Não importa o que faça Seu cabelo e roupa você pode mudar Mas isso não importa Ainda é você Tem tanta coisa Que você pode mudar Pode vestir uma fantasia Mas ainda é você Não importa o que vista Não importa o que faça Ainda é você Uma roupa só sua Pode fazer Não importa o que faça Ainda é você Seu cabelo e roupa Você pode mudar Mas isso não importa Ainda é você É dia do amor, amigos Vamos juntos celebrar A M-O-R Te amo A M-O-R É dia do amor Vizinhos e amigos Somos pra valer Vou fazer um bolo Ou cantar com você A M-O-R Te amo É dia do amor Ache o seu jeito de dizer Eu te amo Ficar junto com você É um jeito de dizer Eu te amo Olhar as nuvens Cantar bem alto Não importa o que fazemos Tocar música com você Nos divertir pra valer Tem tantas formas de dizer Eu te amo Ajudar É um jeito de dizer Que eu te amo Aprender a dançar Dar as mãos pra patinar Pra dizer Eu te amo Enfeitar sua casa Com as estrelas Explorar Tem tantas formas de dizer Eu te amo Gosto de fazer pizzas Pra dizer Eu te amo Você não vai comer Uma pizza também Posso fazer uma pizza Grande demais Ou uma bem pequenininha Pra mim tanto faz Posso fazer redonda Triangular ou quadrada E quem sabe até fazer Uma pizza alada Uma pizza de arco-íris É muito bonita E uma pizza Em forma de estrela Sentila Gosto de fazer pizzas Pra dizer Eu te amo Você não vai comer Uma pizza também Dizemos o gamuga De tantas maneiras Dizemos o gamuga A semana inteira Cantamos numa música Mostramos com uma dança O gamuga significa Eu te amo Acho o seu jeito de dizer Eu te amo O gamuga O gamuga Acho o seu jeito de dizer Eu te amo O gamuga O gamuga Dizemos o gamuga De tantas maneiras Com o papai cozinhar A mamãe abraçar Brincar com a margarete Mostrar que amo O gamuga significa Eu te amo Acho o seu jeito de dizer Eu te amo O gamuga O gamuga Acho o seu jeito de dizer Eu te amo O gamuga O gamuga Vamos para a festa do coelho Fazer a dança do coelho O bola de neve Sua família visita Com seus irmãos e pais Nós vamos pular Cenourinha e por nós Vamos saborear E numa festa Saltitante Dançar sem parar Vamos para a festa do coelho Fazer a dança do coelho É! É muito bom Cuidar dos outros Se eles precisam Quando você cuida É bom porque ajuda Gosto das plantas molhadas E meu peixinho alimentar Se a mamãe está doente Levo um lencinho Com o papai Faz um carinho Cuidando de você Me alegro pra valer Cuidando de você Me alegro pra valer O brinquedo margarete Quer pegar Prontinho Está feliz agora Cuidando de você Me alegro pra valer Cuidando de você Me alegro pra valer Daniel Tigre tem uma fazenda E aí, aí, ô E nessa fazenda tem Elefantes Camelos E porbótamos Uau! Isso mesmo Eu tenho uma fazenda E aí, aí, ô E na minha fazenda tem Um grande dragão E canos E um leão Melhor fazenda de todas É! É muito bom Ajudar você a comer E pegar seu chapéu Se por acaso Você o perder Cuidando de você Me alegro pra valer É tão especial Te ajudar Te ajudar A balançar E se do seu brinquedo Precisar Com prazer Eu vou pegar Cuidando de você Me alegro pra valer E quando vai dormir Vou te beijar E te cobrir A luz eu vou apagar E boa noite Eu vou te dar Cuidando de você Me alegro pra valer Vamos cantar uma música Para as formigas Elas são tão fortes Trabalham juntas Sem parar Carregam coisas Aqui pra lá Sempre construindo Com muito cuidado Vamos cantar uma música Para as formigas Elas exploram Qualquer lugar São rápidas Não param de trabalhar Viva as formigas É! Tem muita coisa Pra explorar Do lado de fora Pegar Galhos e folhas Pro ninho dos passarinhos Rolar numa montanha de grama É muito legal Tem muita coisa Pra explorar Do lado de fora Do lado de fora Seguir Um sapo saltitante Saltando Pra lá e pra cá Olhar os insetos Rastejando Pra ver Onde eles Vão parar Tem muita coisa Tem muita coisa Tem muita coisa pra fazer Tem muita coisa pra fazer Se a natureza quer conhecer Tem muita coisa pra explorar Do lado de fora Muita coisa pra explorar Do lado de fora Eu e meus amigos sapos gostamos De cantar baixinho Também gostamos de cantar bem alto Então vamos cantar assim Bem juntinhos Vamos lá pessoal Vamos rabbit bem juntinhos Rabbit Pois quando nós Rabbit no tom Nosso rabbit é uma doce canção Vamos lá fora Pra ver O que a natureza tem a oferecer O perfume das flores do ar Sentir o vento assoprar As pegadas O animal Acompanhar Até o rio Onde vai nadar Tem muita coisa Pra explorar Do lado de fora Minhocas e centopeias Podemos olhar Os bebês Passarinhos Admirar Castelos de areia Na praia Construir Ou relaxar E assistir O pôr do sol Daqui Tem muita coisa Pra explorar Do lado de fora Tem muita coisa Pra explorar Do lado de fora Tem muita coisa Pra explorar Do lado de fora Legenda Adriana Zanotto